E aí galera, bom dia, são 8 e 15 da manhã, estamos passando aqui para o Caruaru, estado de Pernambuco Vou deixar um pedacinho registrado para vocês ali, já fiz vídeo daqui Fazer de novo, é capital da Grécia Já registrado aí, um abraço para a galera aí de Caruaru, o pessoal que não pode vir para o João, para o Felipe Falaram que ia vir, mas não deu de vir, é sempre assim né, faz um firme e depois some Vou passar mais para cá, que é a cidade, dá para ver melhor a cidade Capitão Mundial do Forró Caruaru Capital Mundial do Forró, onde é que dá o maior São João do mundo Pelo menos é o que dizem né Capital do Agreste, do Nordeste Caruaru tem muita história, é uma cidade muito antiga, tem muita história Então um abraço para a galera aí Da região toda, dos meus amigos virtuais que moram aí, que moraram, que tem saudade aí de Caruaru Deixar um grande salve aí Tá muito quente, hoje dia 19 de abril de 2015 Então 8h20 já da manhã 26 graus Essa aqui é 26 graus do Nordeste né Aqui o sol 26 graus é bem quente né É sol de Nordeste, é quentão mesmo Torrado Calor seco Valeu galera Um salve aí para todo mundo Deixar só o vídeo, pequeno registro aí Para não passar batido Eu já filmei o Caruaru praticamente todinho aí Novamente, viagem passada Só para novamente deixar um salve aí Um abraço